O que aconteceu nessa vida, na sua vida, nesses tempos todos aí? Comecei a fazer oficina de atores da Monique La Forma, me formei, fiz... Acabei a faculdade, fiz 10... Tá dançando melhor do que nunca? Tô tentando, né? A gente vai tentando. Você se formou quanto tempo de curso? Foi 4 anos. 4 anos? Mas você esteve aqui quando? Estive em 2008. O que você preparou hoje pra gente? Reboleixo, no Parangolé. Reboleixo? Isso. Bota a mão na cabeça que vai começar. Reboleixo, no chão, no reboleixo, 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 no reboleixo. O que você incentiva a continuar assim com essa maravilha artística? Felicidade Tem razão Não tenho medo de ser feliz e de errar Se tiver que ser, será N-A-O-T-I-O Não Vai pra casa, vai Olha quanto swing Quanta malemolência Quanto serigidão Eu não acredito É muito tarde